Libertadores é a última competição internacional em que o futebol brasileiro pode se gabar de ser dominante. Que nas Olimpíadas nem classificamos. Mundial de clubes não ganhamos desde 2012. E Copa do Mundo vamos completar 24 anos de jejum. Com um saldo muito positivo. Mas Libertadores, o Brasil ganhou 6 das últimas 7. 5 seguidas, todas de 2019 pra cá. Desde que virou final única, é Brasil! Os argentinos ainda tem dois títulos a mais? Tem. Mas isso tudo é questão de tempo. O Boca Júnior nem nessa Libertadores tá. Olha o presidente Riquelme, tava cochilando no sorteio de grupos. Já entre os braços... ...atual campeão e o Botafogo. Terceiro lugar da Libertadores de 1963. Pro Botafoguense, é a história do copo meio cheio ou meio vazio? Copo cheio tem o artilheiro Júnior Santos. Já jogou quatro partidas de Libertadores nesse ano, porque veio da fase preliminar. E parece ter deixado o traumático 2023 pra trás. Copo vazio, o grupo tem o campeão colombiano, Júnior Barranquilla, o campeão peruano, universitário, e o time campeão da Sul-Americana, a LDU. E o Botafogo tem pouca experiência na competição. E o técnico vai ser um europeu que nunca jogou a Libertadores. E que vai começar o trabalho no mês em que o Botafogo já tem dois jogos em casa e um na altitude do Equador. Rapaz, nem vazio, nem cheio. O copo do Botafogo está sendo atirado na minha direção. Libertadores, né? Se tiver que dar porrada, eu vou dar porrada. Técnicos europeus, no entanto, já foram campeões chegando no meio do campeonato, jogando a Libertadores pela primeira vez. Jorge Jesus no Flamengo em 2019, Abel Ferreira no Palmeiras em 2020. Em 2024, o Palmeiras segue sendo o Palmeiras do Abel. Perdeu a Supercopa do Brasil, mas está invicto no Paulistão e vai decidir o título com o Santos. Atual campeão brasileiro e brasileiro com mais participações em Libertadores, 24, o Palmeiras tem no seu grupo o Independiente Del Valle, time do Suco, do Equador, que o Palmeiras enfrentou duas vezes e goleou na campanha do título da Libertadores de 2021. O Liverpool, do Uruguai, que o Palmeiras nunca enfrentou, mas que é o atual campeão Uruguai. E o San Lorenzo, que é o time do Pato. Paga um atão em Copacabana pra ele, cara. E o adversário da estreia, quarta-feira, na Argentina, também é na Argentina que o São Paulo vai fazer a sua estreia, quinta-feira. O adversário vai ser o Talheres, que jantou o São Paulo na pré-Libertadores de 2019. Mas vingança é um prato que se come frio? O potencial de memes e trocadilhos desse jogo é gigante. Prato cheio. Importante ressaltar que o São Paulo também vem com o técnico estreante em Libertadores, o Thiago Carpini, e com o Rames Rodrigues fresquinho de jogar bem na data FIFA. Ele só joga bem em data FIFA. No grupo do São Paulo ainda estão Barcelona de Guayaquil e Cobressal, do Chile, que joga a 2.300 metros na altitude. Não colocar desculpa na altitude, mas, cara, é muito difícil o jogo. A altitude é sempre assunto de Libertadores. E vai ser assunto pra falar do Flamengo em 2024, que a estreia terça-feira já é contra o Milionários na altitude de Bogotá, 2.600 metros. E na terceira rodada tem a altitude de La Paz, na Bolívia, 3.600 metros, pra enfrentar o Bolívar. Pode esperar muita reportagem com arte, com boneco com dificuldade de respirar, arquivo do Flamengo em Potosí em 2007, máscara de oxigênio, e repórter subindo escada pra demonstrar os efeitos da altitude. Depois de alguns degraus, a gente já fica ofegante. E assim também acontece na altitude. Agora, imagina correndo. O palestino do Chile completa os adversários do professor Tite, que foi campeão em 2012 com o Corinthians, e está de volta a Libertadores depois de quase 10 anos. Foi merecimento e competência desse grupo. Quem também está de volta a Libertadores é o Grêmio do Renato, ou o Renato do Grêmio, o único brasileiro a vencer a Liberta como jogador e treinador. E o treinador que mais venceu na história da competição. 50 vitórias? Um chopp ou uma cerveja. O grupo é pesado, hein? A estreia é na altitude de La Paz, contra o Strongest, campeão boliviano. Depois tem jogo em casa contra o Atipato, campeão chileno. E ainda vai ter reencontro com o Estudiantes, tetracampeão da Libertadores, contra quem o Grêmio fez a Batalha de La Plata em 1983. Um jogo absurdo, em que o Estudiantes empatou com 4 jogadores a menos, depois de estar perdendo por 3 a 1. Mas, um empate que levou o Grêmio à sua primeira decisão e depois ao seu primeiro título. Quem sabe não desaprenda. No Atlético, que busca o bicampeonato, a principal expectativa é pelo início do trabalho do argentino Gabriel Milito. Detalhe, Milito não vai poder comandar o time na estreia contra o Caracas, quinta-feira, na Venezuela. Vai cumprir suspensão por causa de uma expulsão no ano passado. Mas, depois, vai pegar dois jogos em casa contra o Rosário Central, da Argentina, e o pentacampeão da Libertadores, Penharol. Fechando a lista de brasileiros, temos o time a ser batido, o atual campeão. Os coroas ainda estão lá. Os jovens ainda estão lá. O Diniz ainda está lá. Reforços chegaram e o Fluminense já levantou taça esse ano. A Recopa Sul-Americana contra a LDU, o último fantasma que faltava ser exercizado. No caminho, Alianza Lima, adversário da estreia no Peru. Depois, os tradicionais Colo-Colo, do Chile, e Cerro Portenho, do Paraguai. A decisão já está marcada. 30 de novembro, em Buenos Aires. Com premiação recorde, hein? 23 milhões de dólares para o campeão. 5 a mais do que no ano passado. Daí uns 115 milhões de reais. É tensão, emoção, é ser exagerada, cachorro invadindo o campo, tapa na cara de uruguaio. Isso faz parte da minha forma de jogar. É a glória eterna. Vai começar a fase de grupos da Libertadores.